e, oh meu caro, estamos os dois há tudo que tiver que tu viste e foste a correr para uma, fazer conferência não, 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 quando estive em casa vesti esta camisola a sério não há coincidência fazemos um pandan tão lindo gosto de falar para fazer pandan tu já haviste a quantidade de gente que te segue olha aí de repente não, essas pessoas te seguem não, 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 porque nem todos os dias as pessoas gostam de ti, Manuela e também gostam de ti e não te conhecem, as pessoas te conhecessem ainda gostavam mais olha, também é vermelha a minha ai, tu é verde a minha é, então é nacional tu agora usaste as coisas o marido e a mulher diz aqui oh meu Deus, que saudades a interna dupla Maria Rodrigues então, Manuela, como é que tem sido para ti olha, obrigada por vir-te aqui a falar com os meninos mas muitas das pessoas que a ti estão vêm por tua casa olá, tio Goxa olha lá, Manuela, aqui para nós tu gostas que te chamem tio a mim também me chamam mas a ideia do tio Goxa surgiu no programa Masterchef das Crianças melhor ficar o frisar e são as crianças estás me ouvindo? estou sim, estou a ouvir um bocadinho aos todos agora já estou, sim a ideia do tio surgiu no programa Masterchef das Crianças no primeiro programa os outros dois jurados os outros três não, eram os três os outros dois jurados eram os chefes e quando disseram chefe Goxa quando responderam chefe eu disse não, não eu quando muito sou vosso tio e passei a ser o tio Goxa e os meninos participavam com as chefes ficou o tio só que isso eram os meninos pequeninos só quando são os meninos mais crescidos e mais meninas mais crescidas o tio eu há muitos anos que me chamam tia tia Tereza porque há tia Tereza para lá eu pensei que era de ser loura mas não eu ao princípio juro-te que ficava um bocadinho tia Tereza agora e a partir daí agora já me habituei já eu própria digo que sou a tia Tereza mas eu acho que isso também tem muito mas eu acho que no teu caso tem muito a ver com o Big Badader e com a relação que estabeleceste ali muito afetuosa com os concorrentes não é? durante anos e anos sim e depois a Casa dos Crianças também e as pessoas me ajudaram a saber uma certa proteção da minha parte aos meninos não é? como eu lhe chamo e então daí vem o tio como é que tens sido Manel esta não te posso dizer como é que tens sido ficar em casa há 34 dias como eu que é uma coisa se me contasse eu não acreditava que eu ia ser capaz é verdade e olho para ti com muito prazer todas as manhãs vou lá ver sou com a minha mãe vou ver como é que tu estás vestido e como é que e estás alegre e contente e tenho-te achado muito bem como é que é ir trabalhar todos os dias desde o princípio Eu acho que dentro desta a normalidade é aquilo que dá alguma normalidade ao meu dia porque eu acabo por fazer aquilo que faço sempre levanto-me um bocadinho mais tarde porque não há aquela reunião das oito da manhã num sítio pequeno com muitas pessoas não há já reunimos no estúdio às nove e um quarto e portanto levanto-me às sete da manhã não me levanto às seis mas todos os dias mantenho há cinco semanas a disciplina que sempre mantive há muitos anos portanto o ir daqui para a televisão faz com que o meu dia pareça normal onde ele se torna anormal é dentro do próprio estúdio sem ninguém portanto aquele estúdio que habitualmente tem setenta pessoas oitenta com o público incluído não, e que é uma animação e que é uma animação a tua equipa é uma equipa animada já trabalham todos juntos há muito tempo e estão em ligação contigo estão em ligação com os outros e interessam-se pelo que vai acontecer e têm opinião é um porque às vezes eu vou dar uma entrevista aqui ali e há estudos mais animados que outro o teu é dos mais animados que há muito animado e tem pessoas inclusive que trabalharam contigo no Olá Portugal quando o Olá Portugal era produzido por ti o Filipe por exemplo é o realizador que está neste momento comigo e portanto agora somos exatamente há 20 agora somos apenas 5 pessoas no estúdio isso é normal o próprio conceito do programa mudou-se e adaptou-se e depois quando regresso a casa portanto o que acontece diariamente há 5 semanas eu venho para casa logo à 1 da tarde e portanto em vez de ir gravar conversas em vez de ir almoçar fora de ir ao barbeiro de ir a uma livraria comprar livros e se não isso a passei a ficar aqui mais tempo em casa sabes quem é que ganha com isto e contigo deve acontecer o mesmo são os nossos animais ganham mais tempo os bebis os cães exatamente eles próprios devem estar a questionar o que é que aconteceu com os donos não é que agora estão aqui em casa tem mais tempo para nós tem tempo para nós tem tempo tem mais então sempre saem quando saem entram no meu caso nem saem portanto eles já se devem ter esquecido como é que eram sair à rua mais ou menos como eu mas tu tens tu tens de ter a disciplina porque já que tu saes à rua de manhã estás a trabalhar mas depois ir direto para casa também requer alguma disciplina não é não deixa de ser uma quarentena uma parte a trabalhar e outra em casa é meia quarentena o facto de eu ir trabalhar faz com que me mantenha sessão mentalmente não é depois obriga-me também a trabalhar tanto para o programa do dia seguinte eu sou sincero apesar de tudo não me posso queixar o ambiente a energia de estúdio é completamente diferente é outra energia agora esta quarentena tal como eu estou a viver é menos agressiva menos radical sem dúvida do que a quarentena vivida por milhares e milhares de portugueses olha por ti também estás aí em casa mas tu como sempre és muito moderna é muito mais do que eu tu dominas estas linguagens e agora arranjaste aqui uma forma de estar com as pessoas não é? eu acho ótimo o que aconteceu foi assim foi alguém começar-me a convidar para eu estar nos lives deles e depois olha isto é uma coisa engraçada as pessoas podem conversar e há pessoas que vêm e é engraçado responder às perguntas e eu vou e depois houve outro e depois convidei uma pessoa e depois comecei a convidar os amigos mais próximos ou pessoas conhecidas que são coaches ou pessoas com quem eu gosto de falar com quem eu aprendo amigos que têm uma experiência para partilhar e acabou de se tornar uma coisa diária e depois percebi que as pessoas também queriam falar comigo e está aqui o Instagram é de todos e então meia hora antes comecei a falar com elas e falo com pessoas portugueses que estão no mundo inteiro é muito divertido é realmente muito divertido não faz mas não faz olha que ias ajudar as pessoas todas perguntam por exemplo olha está aqui o Zé Luís a perguntar oh Manel achas que vamos voltar à vida normal as pessoas fazem as perguntas coisas que infelizmente tu não tens como como responder mas é académioso perguntar porque acham que a gente tem uma resposta não é? percebes? mas eu posso responder a esse senhor de acordo com aquilo que ontem conversei com o doutor Filipe Frois que é um grande pneumologista e é muito lúcido que é voltar voltar à vida normal tal como nós a tínhamos vai levar muito tempo porque quando sairmos desta pandemia ou quando isto abrandar nós não vamos até à vacina até termos uma vacina ou um mudamento nós não vamos deixar de ter por aí um novo coronavírus pode abrandar durante o verão porque os vírus não resistem aos ultravioletas mas ele anda por aí portanto aquela coisa de irmos para uma festa popular nos agarrarmos uns aos outros tirar selfies calma lá que vai levar tempo é assim a realidade até dentro de nós e sou agora de tal maneira estamos tiramos muita dificuldade em mentalizar que não nos podemos chegar aos outros nem podemos sair nem podemos vai levar tempo a mudar outra vez mas sabes que eu sou uma pessoa positiva como tu também és quem sabe um medicamento a vacina eu acho que leva tempo mas mas um medicamento pode surgir pode surgir de um momento para o outro e não digo que vai resolver tudo mas vai nos dar uma certa liberdade outra segurança outra segurança liberdade não física para já não é mas vai dar eu não consigo encarar que fico em casa muitos meses confesso portanto estou a encarar isto por temporadas como as séries considero que a primeira temporada já foi e estamos na segunda temporada não mas eu acredito isso já parece a casa de papel que eu agora vi viste e adoraste adorei os espanhóis fazem ficção brilhantemente vamos ver vamos ver que o rapaz trabalha tanto como tu é por isso é que não sabe as coisas boas que andam por aí porque a casa de papel olha já está há anos eu sei mas eu ando com atraso de 10 anos eu só agora eu vi também o downtown heavy com atraso de muitos anos vi a guerra dos tronos toda defiada só seres brilhantes mas olha deixa-me dizer-te que se tudo correr bem como está a correr se tudo correr como tem estado a correr possivelmente em maio final de maio nós já começaremos a ter aqui um abrandamento e já haverá estabelecimentos comerciais a abrir eu acredito nisso acho que abril acho que tudo depende do comportamento do mês de abril eu vamos acreditar que vamos acreditar que vai tudo correr pelo melhor isto que passa passa que nós já sabemos nós já cá andamos há uns aninhos e tudo passa nunca vivemos uma coisa mas já vivemos outras há 10 anos era a gripe das aves que não foi de todo tão grave quanto esta e nós até também tínhamos o conselho de lavar as mãos durante 30 segundos houve aí um medicamento que era o Tamiflu que todos comprámos claro que não chegou foi cá com a força desta desta Covid-19 era essa era essa que na Índia chamavam a INI H1N1 e na Índia chamavam a INI e adivinha quem acompanhou essa gripe? tu há de força para a Índia não foi em Londres que eu apanhei mas na verdade aquilo ao fim de 5 dias passou e esta gripe não é assim se é que isto é uma gripe este vírus não é isto é muito mais complicado do que é desconhecido eu estava à espera que tu disseste qualquer coisa do meu cabelinho tive imenso muito trabalho doido pus-lhe uns ganchinhos para ele ficar encaracolado e puxá-lo bem mas eu disse de que é que achaste e depois cheguei e não está bonito está bonito mas tu estás muito bonito eu acho que a quarentena está-te a fazer muito bem eu já te disse isto na segunda-feira é verdade eu hoje pus uma base especial toda a gente está até que eu estou muito brilhante a gente às vezes força-se mais não é? não mas esse brilho é o brilho que tu tens dentro deixa eu já ando obcecado com esta coisa do distanciamento social tu sabes quando vejo uma pessoa a dirigir-se para mim eu já me escondo porque eu tenho que manter os dois metros de distância sabes que eu tenho a maior das saudades é de um grande abraço tenho mesmo um grande abraço eu não sou muito velho mas abraço gosto muito eu já tenho saudades de uma sabe daquela coisinha que a gente faz assim oh papitos oh papitos é gata pelada é gata pelada é maravilhosa quem tem uma parente da tua gata é o Agir o Agir também tem uma o Agir também tem e o Diogo Pissarra também tem também sim portanto gente chique é assim não é? essa é o que é a realidade e olha uma coisa e estás sozinho na segunda-feira falei contigo lá em direto para a TV estão aqui a mandar vaginhos da Alemanha e e essa e eu disse ah vaginhos ao Rui e tu disseste ah já não viste o Rui ela vai dar-te a tempo então o Rui está lá está no Alentejo nós fomos de férias nós fomos há cinco semanas estamos separados o Rui está no Alentejo e eu estou aqui porque nós eu fui uma semana e meia de férias estive uns dias no Reino Unido e depois fiquei uma semana no Alentejo e justamente quando eu regresso para quando eu regresso para o programa é quando portanto meados de março é quando a situação fica complicada aqui portanto eu já assumo você na TV sozinho com uma fórmula adaptada às contingências e o Rui ficou a tratar dos animais e tudo isso lá bom e como é que ele está está animado o que é que ele faz bem ele está muito para não se entreter não é não está no meio do nada não é com o caseiro com os animais com muita coisa para fazer farta-se de cozinhar mas para ele é mais complicado do que para mim porque eu sou um bocadinho antissociável portanto eu sou muito de trabalhar com muita gente à volta com muitas pessoas à volta e depois gosto de estar em casa não sou muito de festas como tu sabes nem de almoço nem de jantares nem nada disso o Rui é muito sociável e no Alentejo é uma coisa que eu descobri com estes anos em que lá estou no Alentejo as pessoas quando se reúnem para almoçar assim em grupo começam a uma da tarde e acabam no jantar às onze da noite portanto isto agora ele não está aí portanto agora as pessoas cada uma está no seu canto no seu monte na sua casa mas nós estamos sempre em contato permanente é o fato até de cozinhar e cozinhar melhor que eu quando chegares ao pedido ele está afinal está uma bolinha não que ele não é nada de engordar para não eu acho que é o metabolismo não, não, não ele continua sempre ali impecável nós é que engordamos os portugueses é que engordam eu vi logo no princípio da quarentena vi um desenho animal de uma animação que eram os bichinhos da selva todos em gorduchos não é? sim gorduchos mesmo gorduchos a tentarem caçar a não poder do jacaré e era realmente muito cómico e eu agora está aqui alguém de Boston da Europa tem-se imensa gente qualquer coisa está aqui alguém que diz eu não gosto de nada de festas não sei de que festas é que está a falar não é? pois há umas festas muitas festas mas sabes que eu quando vi esses desenhos pensei que exagerado ninguém vai ficar assim gordinho mas outra vez toda a gente Tereza tão brilhante eu vou-me explicar outra vez eu tentei-me produzir um pouco para o Manuel e afinal agora estou aqui a brilhar não, mas estás muito bem estás muito bem faz falta aqui como se eu tivesse um pó aqui em casa que eu não tenho pó de arroz de nada não é? e não temos a maquilhadora que nos tira aos meios nos intervalos verdade eu pensei que seria uma pessoa tão brilhosa para cuidar de mim eu tenho maquio e tudo pôs uma sombra de verde mas pelo visto na segunda-feira estavas impecável pois estava é verdade tirando como falar das marchas fui um pouco surpreendida mas agora também não interessa nada mas pronto e é uma opinião são as opiniões mas conta-me Manuel tu na tua casa tu daste ao trabalho agora que não está daí o Rui daste ao trabalho de cozinhar de arrumas a casa limpas a casa não 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 porque a minha não porque a pessoa que faz isso a senhora acaba a casa portanto continua a vir portanto também é alguém muito 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 preocupada e vai daqui para a casa dela da casa dela para aqui com máscara com luvas anda no seu próprio carro estava eu a dizer que a Sandra portanto que é a senhora que há da casa tem muito cuidado com ela própria anda de máscara anda de luvas anda de carro próprio desinfeta tudo desinfeta-se tudo portanto a lida da casa aliás eu não tenho jeito nenhum nem paciência isso não é feito por mim aos fins ela também cozinha muito bem durante a semana aos fins de semana passei eu a cozinhar porque também me dá gosto fazer uma coisa que eu há muito que não fazia portanto tenho cozinhado umas coisas ao fim de semana de resto a rotina da casa não se alterou porque alguém cuida da casa de segunda a sexta-feira mas diz-me uma coisa qual é o teu estado de espírito qual é a tua emoção é tristeza é alegria é ansiedade é preocupação com o futuro há mil coisas pessoas que queixam-se de mil coisas ou dizem coisas muito positivas que estão com esperança que estão com fé como é que tu caracterizas o teu estado de espírito mais frequente nestes dias alegria não porque nenhum de nós fica contente por saber que há pessoas já com fome desempregadas há despedimentos há pessoas que estão passando muitas dificuldades pois é assim repara eu tenho uma casa com jardim como tu sabes tal como tu tens portanto eu tenho para o Londir eu apetece-me ir para o sol vou para o sol apetece-me ir brincar com os cães vou brincar com os cães seja aqui no Alentejo ainda tenho mais espaço penso nas pessoas que estão quatro por exemplo tu estás sozinha na tua casa eu estou aqui sozinho na minha casa há pessoas que estão quatro cinco pessoas num T1 num T2 há cinco semanas é assim nem me posso dar ao luxo de ficar triste com esta situação no meio estamos todos na mesma batalha sim senhor estamos todos do mesmo lado estamos todos no mesmo barco mas há barcos e barcos portanto deixa-me dizer como é que ouvi no outro dia que é estamos todos a enfrentar a mesma tempestade mas cada um em barco diferente ou seja as pessoas estão nums barcos mais apetecíveis e outras estão nums barcos mais difíceis de levar especialmente porque são super populados não é estar em casa com várias crianças não deve ser nada simples não é e repara portanto é assim alegria não preocupação face aos outros sim preocupação eu sou muito cumpridor repara eu quando comecei a usar máscara ninguém usava e eu até fui criticado porque eu fiz uma viagem para o Salzburgo para o Salzburgo eu cheguei a ser criticado nas redes sociais não tem importância nenhuma isto mas cheguei a ser criticado porque usava máscara porque a DGS dizia para nós não usarmos máscara que as máscaras faziam falta aos médicos e agora não agora 70 dias depois o discurso da máscara é diferente eu já nem comprei máscaras comprei desinfetante tenho muito cuidado e sobretudo sei que vai passar portanto estamos todos a fazer os possíveis para passar esta pandemia eu sei que vai passar agora alegria alguma alguma preocupação mas com tudo tranquilidade e sobretudo espírito positivo portanto nós temos porque há coisas muito interessantes acontecendo neste país mas espera para aí tu generalizar só lá as coisas interessantes que acontecem no país diz-me lá qual é a tua emoção primordial aquela que te acompanha é tranquilidade é tranquilidade é tranquilidade alguém tem que estar tranquilo não é? é tranquilidade e sobretudo e como vou trabalhar todos os dias e como ouço muito sobre o novo coronavírus é a tranquilidade na informação portanto eu acho que nós temos que estar informados através da internet encontramos muitas notícias falsas que nos causam alarme e eu não sou nada alarmista nem de me deixar alarmar portanto eu sei eu sei eu sei eu sei escolher separar o trigo do joio no que toca à informação isto dá-me alguma tranquilidade e depois eu continuo a dizer que o facto de ir trabalhar o facto de manter parte da minha rotina diária me ajuda eu acredito em ti tenho acredito que é preciso coragem para ir trabalhar não é não para nós não 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 ó Teresa corajosos são aqueles que estão junto a pessoas infectadas portanto o pessoal médico todo os enfermeiros repara eu vou para um estúdio com quatro pessoas que não se aproximam de mim se não a três metros ou dois metros desefeto tudo a própria TVI dá-me máscara e dá luvas a qualquer funcionário portanto digamos que os meus riscos estão calculados eu sinto-me mais seguro por exemplo no estúdio que ir ao meu supermercado mas também não vou ao supermercado repara estava aqui a perguntar onde é que tu vais buscar ou como é que tu arranjas agora os ingredientes maravilhosos para as tuas receitas extraordinárias estava aqui a perguntar online mas com um período de espera de três semanas mas é online pois é eles entregam leva tempo não é? leva tempo leva tempo leva pelo menos 15 dias sim mas leva tempo portanto o que é que eu fiz? escolhi muita coisa muita quantidade muita coisa portanto estás na mesma a comer grandíssimos petiscos eu não estou eu deixei de jantar não mas isso também é eu mas isso mas isso eu tenho o jejum intermitente de 12 horas tens 14 exatamente é verdade não te vi ouvir dizer que estavas a ver um filme às 11 da noite e deu-te uma ratinice deu-te uma vontade louca de comer qualquer coisa de tomar ao posto às 11 da noite a ver um filme senhor Manuel Luís Goxa sabes aquilo que eu sei todos o continente entrega todos entregam todos têm online pelo menos aqui em Lisboa aqui em Lisboa entregam não é? estava eu a dizer eu deito para as 9 da noite e estou ali a ler ou a ver um filme ou a ver um episódio de uma série até às 10 e meia porquê? porque como eu agora me levanto às 7 eu durmo 7 ou 8 horas eu posso apagar a luz às 11 horas ah exatamente não muito antes por contrário estava a pensar como é que tu ainda tinhas arranjado uma nova maneira de fazer esticar o tempo mas estava aqui a ver também que estava aqui uma pessoa de Boston a dizer está aqui uma senhora a dizer que na Madeira também entregam online claro que entregam temos aqui a gente da próxima aquela aquele nosso amigo de Boston que está a rotina aqui em Boston continua para muita gente também as pessoas trabalham não é? ele trabalha no federal e que está a mandar mais vinhos não é? partilho a opinião do Manel que aqueles que estão mais próximos das pessoas infetadas serão obviamente aqueles que mas é preciso também dizer aqui outra pessoa que é preciso coragem para estar fechado num apartamento durante 30 dias eu acho que é preciso coragem para viver tu não concordas? no geral mesmo antes do Covid e depois do Covid eu acho que é preciso coragem para viver mas é preciso saber viver e tu nisso dás cartas portanto que é ver sempre é tirar o lado positivo até mesmo nesta pandemia há pessoas repara bem eu não romantizo eu sou otimista mas sou realista eu não romanceio eu não tenho uma visão romântica desta pandemia que vamos ser todos diferentes e todos melhores mas há pessoas que têm tempo para o outro que têm tempo ficou já está outra vez há pessoas que têm tempo agora têm tempo para a mulher têm tempo para os filhos há pessoas que ganharam uma qualidade de tempo há pessoas que estão a olhar para isto de forma criativa há pessoas que regeneraram os seus próprios negócios por causa de uma questão de sobrevivência portanto há aqui apesar de tudo um lado as pessoas tiveram que parar não é? as pessoas estando em casa tiveram que parar tiveram que olhar para dentro delas e possivelmente haverá pessoas que se tornarão diferentes não digo melhores ah é isso que eu perguntar ah porque a gente diz ah o mundo não vai voltar a ser igual nada volta a ser o que era o tempo passou quanto mais não fosse e o de amanhã será e amanhã será melhor amanhã será melhor mas há quem diga que as pessoas vão mudar e que se vão tornar muito mais solidárias e que vão se tornar muito mais não sei mais no agora mais no presente eu acho que não vai mudar nada depois volta tudo às nossas próprias rotinas eu acho que quem é bom quem é bom é bom e vai continuar a ser bom e solidário mesmo com as suas imperfeições não há seres perfeitos quem é eu não digo mal mas quem é sacana passo a expressão vai continuar a ser sacana basta leres as redes sociais para perceberes que há pessoas que até vão refinar e quem é imbecil o imbecil vai continuar eu gostei do sacaninha refinado há sacaninhas já muito refinadas mas continuar tens toda a razão o que eu acho que vai acontecer por exemplo no meu caso eu passei a treinar todos os dias que era uma grande missão minha e a maior parte das vezes não conseguia treinar todos os dias e desde que foi a primeira coisa que eu fiz vou treinar todos os dias estou a treinar online obviamente não é não gosto de treinar sozinha e passei a meditar mais tempo em vez de meditar meia hora passei a meditar uma hora e às vezes até mais podes escrever outro livro? estou a escrever estou a escrever outro livro já conheço que chamou a vez do direto é o maior bocadilho que grande bocadilha olha os dias eu não fazia melhor fazia fazia melhor fazia melhor portanto é uma boa já ficou ali pronto mas outras coisas que eu posso mudar mais tenho acompanhado outras pessoas tenho pesquisado pessoas no mundo que vão dando cursos vou aprendendo coisas novas portanto há muita coisa que todos nós podemos fazer eu o que é que eu vou ser melhor eu não sei se eu vou ser melhor desta na verdade aqui para nós eu sinto-me bem em casa não é? consegui já criar aqui uma rotina que eu já não tenho tempo para fazer tanta coisa isto é verdade e depois tenho-me disponibilizado para fazer tenho que fazer-te uma coisa que eu gosto que é dar parabéns às pessoas gravo vídeos e depois as pessoas fazem surpresas aos seus parentes aos seus filhos pessoas que estão separadas delas e tu sabes que eu tenho ligado para as pessoas eu inclusive eu tenho ligado para as senhoras do público para algumas senhoras do público aquelas com quem eu tenho mais afinidade com aquelas que são acho que não é mais queridas mas com as quais eu tenho maior afinidade eu ligo para saber se estão bem portanto nós temos tempo agora para ligar para os outros para dizer olá não, tu sempre fizeste isso tu és muito tu tens um núcleo de amigos e tu és muito afetuosa com os teus amigos tu és mais tu és mais preocupada és mais ligada a um núcleo de amigos eu sou mas é uma forma de ser carangueja sabes Capricórnio há bocadinho estava uma pessoa já com letras neste tamanho a perguntar qual é o signo do Rui? o Rui é virgem portanto é a organização do engenho e da força para a frente é o Rui é virgem eu sou Capricórnio que é um signo muito mais solitário está aqui alguém a perguntar se estás ligado a Albertina já falei com a Albertina claro já falei com a Albertina duas vezes e ela já chorou duas vezes ai tudinha a Albertina é muito de lágrima fácil as pessoas continuam a seguir a televisão estou a ficar de falar das notícias que outras coisas é que tu recomendas que as pessoas vejam as notícias eu acho que é penso contínua e medida mas essencialmente é com discernimento e as pessoas veem não é ouvem uma coisa a história depois ouvem ali depois acabam porque as pessoas ouvem as notícias e ainda interpretam e depois ainda se assustam umas às outras as pessoas têm que ser bem medidas bem pesadas como tu fazes ficar informado mas não ficar com a cabeça em... olha também quero saber se tens andado a falar com a Maria estou com a Maria falo todos os dias porque a Maria tem uma rubrica no programa em direto no vossa ainda TV portanto todos os dias eu falo com a Maria e de vez em quando trocamos mensagens e de vez em quando falamos ao telefone mas a Maria a Maria tem um contacto permanente no programa com ela pois é eu vi uma foto da Maria apanhar banho-sol na sua própria varanda e achei o máximo a Maria é um doce de uma miúda não é? é verdade e também tem aqui aparecido muita gente que eu já não aguento que eu recebi uma notícia que eu ia entrar apresentar o Big Brother ah mas já sei já sei mas eu disse que não sei nada nem eu ou seja sei que não é também sei sei que não é então mas estou aqui a dizer porque é que não fazemos um especial Big Brother ou seja a Casa dos Segredos os dois já imaginaste os dois? a Casa dos Segredos tinha que vir à baila já imaginaste os dois ali a interpretar os povos concorrentes dessa edição ia ser lindo onde dizia mata o dia esfola não é? olha lembras-te olha que dois olha que dois oh tu me lembro saudades tu tens saudades do teu passado? não tu sabes como eu sou eu tenho saudades como diria a frase não é minha do futuro não eu olho por exemplo eu olho para o percurso para o nosso percurso comum e olho particularmente para esse projeto com muito carinho porque há muitas histórias há muitas histórias que ficavam na memória há aqueles domingos há aqueles domingos era o sábado que nós gravávamos não era? já não sei era o sábado era o sábado que gravávamos e portanto era uma altura em que havia meios havia uma outra energia os tempos não se repetem portanto eu não olho para trás agora quando sou obrigado ou quando sou levado a ir a ir à arca das recordações o Olha Que Dois é um projeto é um projeto do qual me orgulho muito como apresentador ao teu lado portanto e mais inevitavelmente nós somos peças da RTP memória portanto quantas vezes nós passamos os dois da RTP memória no Olha Que Dois? muitas vezes muitas vezes a minha mãe disse que na semana acho que foi no sábado ou sábado ou domingo no programa do Julio Isidro havia um programa comigo e com ela acho que fomos as duas entrevistadas que são assistidos e que mostravam a minha mãe adorou ver porque acho que mostraram a mim a ela ou o Tony a cantar o meu pai a cantar estava lá a família todos os seus aspectos e ela gostou de ver e a RTP memória faz uma tem aquelas imagens de arquivo que nós sempre adorámos não é? toda da nossa história RTP tem o maior património de memórias tradisivas portanto isso ninguém bate em RTP olha mas por exemplo há dias vi um programa que tinha não é varrido da memória mas que realmente estava lá numa gaveta muito funda que foi produzido por ti e era da autoria da tua autoria ai como é que ele se chama e do António do António Reis que era o Sim ou Sopas um concurso para crianças é verdade já não me lembrava disso e era teu eu fiz eu fiz uma série de produzir uma série de concursos para crianças porque crianças e adolescentes mas normalmente eram crianças pequeninas e era muito divertido de fazer era uma experiência aprendia sempre eu sou sempre os apreendentes não é? tu também fizeste um MasterChef para crianças é muito diferente do adulto é uma é outra eu imagino o que é que as crianças não estão a pensar de estarem fechadas em casa o tempo todo por mais que se explique há um vídeo cá fora o que elas têm que ficar em casa porque aquelas que eu tenho que falar estou muito à vontade tens de falar com crianças eu tenho falado com algumas crianças que entretanto já foram crescendo do MasterChef de vez em quando tenho crianças também no programa muito raramente agora é assim hoje em dia uma criança diz-te coisas que tu e eu só dizíamos aos 10 anos e elas dizem-me com 5 portanto elas são muito desafiantes eu acho muito desafiante trabalhar com crianças porque elas são muito mais à frente elas puxam por ti de uma forma incrível e portanto tens de estar muito atento muito concentrado e sobretudo tens de ser muito criativo para responder à altura e elas e elas não comem tudo o que tu queiras impingir não elas têm a sua opinião e estão fundamentadas porque elas têm eles têm muita certeza da sua certeza mas a certeza do que nós temos da nossa e depois dominam estas linguagens como tu e eu não dominamos não é? quer dizer não nos metas no mesmo saco porque nós não eu posso não dominar como tu mas eu gosto desta linguagem não é tu dominas mais que eu tu vais tu vais anos luz à frente já tens o zoom claro vou agora começar a dar aulas de comunicação já dei muitas aulas de comunicação e de apresentação por zoom que adoro online é muito divertido porque eu pensava que era um meio muito longínquo e as pessoas estavam afastadas não estão ao PT então já não é presencial já não é nada e é uma experiência muito boa as pessoas por zoom tu podes puxar uma falas com ela ela vai trocar a impressão com as outras portanto é como estás numa sala grande numa sala de aula eu também tenho eu também tenho mas só tenho desde sábado passado já experimentaste uma vez não? já experimentei uma vez e com muito resultado foi uma videoconferência com 14 pessoas foi ótimo portanto estás a ver mas é ótimo cá está cá está uma coisa que eu estou a descobrir ouve lá eu nunca fiz isto que estou a fazer agora contigo são coisas que eu estou a descobrir em tempo de pandemia mas tu já viste que isto é uma eu própria fazer um live assim nunca tinha feito já fazes lives mas faço sozinho não é? com duas pessoas e pode ser com mais uma já agora vou te informando pelo menos três pessoas eu já fiz e ficam um bocado das carinhas um bocado de queridas mas dá e chega-se muito próximo das pessoas as pessoas podem fazer perguntas as pessoas podem e nós vamos respondendo e esta o que eu fiz que toda a gente desaconselhou eu disse ah vou falar com as pessoas com os chamados anónimos enfim com as pessoas que nos estão a ver e é já não faça disso porque as pessoas não sabem a computar e não sabem o que é que dizem mas sabem sabem já estou disto há 15 dias sei lá e tem sido ótimo e depois acontece coisas extraordinárias olha hoje há bocadinho liguei para uma filipa a filipa apareceu mostrou um bocadinho o namorado estava lá com ela e quando eu ia começar comecei a lhe perguntar então o que é que tenho estado a fazer à tarde todos os dois na cama o que é que estão a fazer caiu a ligação e eu pensei bem a filipa ficou aborrecida isto andou andou meia hora depois vejo lá acho que era um Pedro e fui lá e chamei esse Pedro mas no meio de centenas de pessoas chamei o Pedro quem era era o namorado da filipa queres acreditar ainda na própria na mesma cama ao lado da filipa isto tudo em meia hora mas isso foi agora antes de mim eu ainda apanhei o namorado eu apanhei o namorado da filipa quando estava a tentar a ligação foi o último e a filipa tinha sido a primeira agora diz-me lá aqui isto vai passando os nomes depois quando tu quiseres vais ver vai passando os nomes as pessoas pedem para falar contigo clicas em cima do nome e a pessoa entra à conversa contigo e as pessoas dizem não porque depois vão dizer coisas que tu não vais gostar nunca me aconteceu já tive aqui às vezes há uns descontrois há uns descontrois que é que fica uma há uma pessoa as outras não gostam do que ela diz e vem cá manifestar-se mas isso é o normal mas depois dizem ó amigos não façam isso como é que é e desaparecem portanto já sei que tu vais experimentar fazer um contacto assim de vez em quando ou todos os dias se quiseres e eu acho que os lives há bocadinho vi que havia lives tudo da Isabelinha da Isabelinha também já teve aqui um dia a falar dos seus petiscos e depois dá atenção seu Manoel Luís depois podes agarrar na conversa pôr no Youtube e as pessoas vão lá ver-te outra vez as vezes que tu quiseres agora imagina o que seriam estes tempos portanto estes de um mês e meio dois meses em casa sem estas ferramentas não seria muito mais complicado hoje em dia as famílias os filhos com os pais os avós com os netos hoje em dia através destas ferramentas podem-se ver e falar não é apenas por telefone há quem a almoço quem a fato tenha feito o almoço sempre da Páscoa todos à volta todos a ligarem e todos a falarem o que é uma maneira de estar acompanhados cada um na sua casa mas acompanhados mas sabes Manoel eu cheguei à conclusão o sentido difícil com a minha mãe é dela ai os mais as mães as mães é que é complicado e porquê eu já me partei de pensar porque é que os mais bem-nos são as mais difíceis de ficarem em casa de aceitarem a realidade para já talvez tenham mais dificuldade de mudança mas não é por causa disso é por causa disso que tu estás a dizer é porque os mais grandes do que nós que dá claro os de 80, 90 80, 70 e tal essas pessoas estão mais sozinhas elas não têm tanto acesso a tantos testes não estão habituadas e claro ou não têm a sua Netflix mas essencialmente não têm as outras pessoas como nós nos temos a nós aqui estamos neste momento a falar com tanta gente milhares de pessoas que estão aqui a ver-nos não é? e também acho que algumas delas já passaram por várias coisas menos agradáveis da vida e portanto encaram isto algumas delas dizem não, isto eu já passei por muito na vida isto é mais uma coisa não é porque isto é desconhecido não é? mas há muitas eu lembro-me que a minha mãe minha mãe está com 96 e lembro-me que a minha mãe ainda apanhou não apanhou a pneumónica não apanhou a gripe espanhola mas ainda apanhou apanhou ali coisas muitas coisas a tuberculose a tuberculose matava a tuberculose matava pessoas e portanto a minha mãe ainda neste tempo a mãe da minha mãe a minha avó morreu de tuberculose já está as pessoas morriam de tuberculose já há muitos anos e era contagioso era o vacilo que era contagioso e portanto as pessoas passaram por muito e acham ah, eu já passei por muito o bicho não me pega pega, pega pega, pega e por isso é que por isso é que é preciso que as pessoas mais velhas estejam em casa resguardadas pois está aqui uma pessoa a dizer eu dou aulas online mas tenho saudades dos meus meninos a saudade nada nós estamos aqui a falar que é muito bom falar assim e tudo mais mas eu também preciso estar ao vivo com o Manel e dar-lhe uma mão na mão e um abraço e um beijinho do que estamos a falar assim mas o que temos de ser positivos é ainda bem que ao menos assim podemos falar porque senão era só assim só ouvíamos a voz exatamente e não é a mesma coisa nós somos basicamente todos visuais todos somos auditivos ou assim mas enfim mas somos uma somos visuais portanto estar aqui neste contacto visual é uma coisa que que é muito é boa não é? é uma coisa que nos que nos a carinha que nos aquece a alma é macia e qual tem sido o teu maior desafio nesta nesta quarentena seja a trabalhar seja em casa momentos desafiantes da quarentena o que é que tem sido? houve momentos em que fosses mais abaixo com mais dúvida não não também houve aqui uma coisa que é eu como tive uma embolia pulmonar há três anos vai para quatro eu preocupei-me em relação a isso e perguntei se por isso teria mais risco e o meu médico disse não por isso não é porque foi um episódio isolado por causa de um problema de desidratação portanto não é por aí que há problema e isso tranquilizou-me não eu nestas cinco semanas eu volto a repetir aqui nesta tecla o fato de ter que me preparar para o programa do dia seguinte o programa é mais exigente porque tem muitas coisas as coisas podem cair ao segundo porque estas ligações o programa vende muito destas ligações estas ligações nem sempre são perfeitas caem não estão lá no momento exato isso faz com que mas já fica atentos durados muitas vezes sim já há pessoas que ficam frisadas não é assim sim não é importante não consegue o diálogo não avança mas isso acontece isso é bom portanto isso obriga toma ginástica quem tem prática do direto como nós temos não é difícil agora o facto de eu estar a trabalhar o facto de eu vir para casa preparar o programa realmente isso ocupa grande parte do meu tempo e depois não dá tempo para eu ir abaixo depois o que é que eu faço não vejo muita televisão confesso portanto até porque hoje em dia todos os serviços noticiosos estão dominados pelo novo coronavírus portanto aquilo que eu tenho a saber já soube de manhã e quando muito quando eu estou a preparar o programa no escritório vejo um canal de notícias e depois eu vim nas séries nos livros e nos filmes e portanto é tranquilo é mais tranquilo não tive até agora nenhum momento de desânimo eu acho que o meu discurso não seria este se estivesse em casa há cinco semanas sem poder ter saído não é? eu estou em casa há cinco semanas e estou positiva mas tu és positiva e tu fazes muita coisa e essa cabeça porque tens essa cabeça que não para tu já deves ter engendrado dezenas de programas agora sou aqui em vez de ser para a televisão não é para a televisão e as pessoas são sempre desceadas quer fazer isto quer fazer aquilo quer entrar aqui quer falar para a gola quer falar quero, quero, quero é só que tu não tens tempo tu acabas por não ter tempo para desanimar ando cansada de fazer tanta coisa tens saudades tens saudades de ir almoçar fora tens saudades percebes eu tenho saudades tenho saudades do toque tenho saudades de estar com as pessoas virão-se à fora virão-se à fora com as pessoas não é? não é só assim tenho isso ai meu Deus o homem mais elegante do país diz aqui como é que têm tratado os teus fãs? muito bem mas eu acho que a elegância não tem a ver com a roupa eu acho que as pessoas quando falam de elegância é a roupa a elegância tem cada vez mais a ver com o trato com a maneira como estás na vida e com o trato em relação aos outros portanto claro que claro que procuro ser elegante mas tenho tanto ainda para apurar cá está porque eu posso ser uma pessoa enfim não sou uma pessoa mas tenho muitas imperfeições e portanto a elegância tem a ver com isso tudo as pessoas tratam-me bem claro que nas redes sociais vamos lá nas redes há sempre pessoas essa risadinha já diz muito há uns haters não é? que são os odiadores os odiadores são não são muitos mas são muito militantes são muito militantes estão lá todos os dias em vez de canalizar a energia para coisas positivas não é deita abaixo mas e isso com vírus ou sem vírus isso mantém-se não por não ser que esses refinaram isso agora tem mais como estão fechados em quase já não vi isso há tanto tempo Manel olha aqui a pergunta Daniel diz adotem-me é verdade mais um filho é uma filha o que eu acho a minha postura é que nada disso matiz por uma razão se tu me escreves uma coisa negativa ou me disses uma coisa negativa eu fico muito triste porque eu gosto muito de ser teu amigo agora pessoas que não nos conhecem que não nos conhecem só conhecem aquilo que nós damos e nós somos muito aquilo que somos na televisão mas que nunca privaram connosco que não sabem aquilo que nos dá prazer e aquilo que nos desgosta portanto essas pessoas a opinião delas não me pode atingir negativamente porque não me conhecem por isso eu ativo essas opiniões mas a maior parte das pessoas é muito carinhosa comigo e para esses é esse que eu tenho que cuidar não é portanto tu não tiveste nenhum momento todos para cima então quais são os momentos mais felizes desta quarentena tenho que tirar uma lição é uma faz parte da minha missão aqui no Instagram dizer às pessoas copiem esta pessoa porque ela faz isto ou faz aquilo que a faz sentir bem tu sabes sinceramente eu acho que não sou exemplo para ninguém porque acho que somos sempre exemplos Manuela sim mas eu acho que a vida eu por acaso acho que a vida me tem dado tanto e por isso é que eu muitas vezes e não quero falar disso porque não levo porque tenho pudor em falar disso eu muitas vezes aquilo que eu faço é devolver à vida parte do muito que a vida me dá portanto eu sou pessoa não estou 24 horas feliz mas eu sou com muitos momentos de felicidade e os meus momentos de felicidade nesta pandemia neste tempo diferente que contudo eu consigo viver com alguma normalidade porque trabalho diariamente passam por aquilo que sempre me deu muito prazer que é a leitura a música eu acho que as pessoas podem podem ler podem começar a ler há pessoas que habitualmente não leem mas as pessoas que habitualmente não leem o que é que achas que elas deviam ler porque mesmo não é ler um livro ah toma lá este livro ah é muito interessante e as pessoas não gostam de ler eu adoro ler eu adoro ler eu agora descobri mas é um hábito da vida inteira não é? sim eu agora descobri eu encontrei um livro que era a corrigir que tinha ali tem aí tantos livros aliás eu precisava de várias vidas para ler olha tu se olhares ali para trás isto aqui é um alpendre aqui ali há montanhas de livros há ali livros no chão para eu ler no chão sim 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 exatamente e aqui não está a minha teca nem a escritor nem a outra portanto aqui estão livros que eu estou a ler eu descobri um livro agora que é Correspondência entre a Sofia de Melbreiner e o Jorge Sena essa correspondência esse livro levou-me a que através de um antiquário um alfarradista online eu tivesse pedido as obras de Jorge Sena que estou a descobrir Jorge Sena com décadas de atraso agora claro que as pessoas só na altura certa é porque estás preparado agora para ler não é? não aliás isso é curioso que eu acho que a vida a vida vai pondo as coisas no caminho e depois tu ou estás atento ou não isso aprendi com a idade agora porque porque vivo com outra calma e com outra intensidade ao mesmo tempo isto parece contraditório não é? o que eu acho é que as pessoas por exemplo há pessoas que gostam de bricolagem e não têm tempo de a fazer podem fazer agora há pessoas que gostam de por exemplo uma coisa que me dá algum prazer agora é de vez em quando como eu tenho mais tempo porque eu venho para casa mais cedo antes de começar a ver um filme sento-me estou capaz de sentar no jardim e cá está faço uma viagem dentro de mim faço uma viagem nas memórias agora há bocadinho estava a falar do Olha Que Dois eu há dias estava a viajar no tempo e a tirar prazer disso porque muitas vezes nós que vivemos na televisão as alegrias que a televisão nos dão dão-me para mim aquilo que me acontece é eu tenho grandes momentos de felicidade na televisão eu sou muito feliz na fazer televisão mas depois quase que não a saboreio porque ela é vivida ali naquele instante naquelas horas que saíram as luzes adeus até amanhã e acabou e o olhar o olhar para dentro o viajar dentro de nós e através das memórias permitiu-me que eu saboreasse de novo algumas coisas que tinham passado na altura por mim e eu não tinha saboreado como agora eu como já não estou na televisão há dois anos tenho encontrado um encanto novo por exemplo nas palestras são maravilhosas e neste contacto através ou das redes sociais ou online o contacto online é muito as coisas acontecem realmente porque na televisão elas vão acontecendo sabes que uma vez houve um médico até que nunca me esqueço há muitos anos atrás que me disse que o problema da televisão em relação por exemplo com o teatro o teatro todos os dias começa acaba portanto tu começas a história contas a história as pessoas aplaudem gostam entretenham há uma troca de energia acaba e aquele dia está feito o dia assim começa outra vez mas não é uma outra vez é o que começa de novo enquanto que a televisão é sempre uma coisa continuada e é daí ainda mais tu que fazes diários ainda mais nos diários tens essa noção de que não aproveitas bem o dia que amanhã há mais e amanhã há mais e quando se olha para trás nem se aproveitam bem as coisas mas há outras áreas a televisão é das áreas menos compensadoras afetivamente que existe por causa disso depois no dia a dia com as pessoas não é mas o teatro é muito mais eu acho mas olha já que falas do teatro então agora estás-me a recordar uma coisa que me preocupa e que me interesseu no meio disto tudo e que me interesse que é atenção que eu vou falar de uma área profissional que tem a cara que nem a cara nós não somos talvez nós não somos deles mas somos deles e tu vais entender que são os artistas e todas as pessoas que estão à volta dos artistas portanto todas as máquinas que estão por detrás dos artistas e que são sustentadas através dos espetáculos pronto e isso é eu peço às pessoas que não estejam que não me interpretem mal porque há muitas pessoas de muitas áreas profissionais que vão viver muito mal e que estão já com muitas dificuldades mas eu falo da minha tribo sem ser um deles porque estou a falar dos atores dos cantores estou a falar das pessoas que estão por detrás destas máquinas porque eu sei neste momento isso é uma coisa muito preocupante e os técnicos os produtores o técnico de luzes o senhor que carrega que monta o cenário portanto eu estou muito preocupado com estas pessoas porque essas pessoas deixaram de ter deixaram de ter sustento vão dizer assim e já ouvi nas redes sociais já ah são maus gestores pois não devem ser há uns que não são bons gestores porque são criadores um criador não é um bom gestor mas pronto e têm pessoas que gerem as suas carreiras mas as pessoas às vezes não entendem por exemplo um cantor um cantor bem à televisão por muito bom que ele seja ganha zero nós somos do tempo em que se pagava no caso não é o cantor agora não se paga portanto se não forem os espetáculos seja um espetáculo de uma feira de um arraial ou um espetáculo de um olimpiá é aí que eles vão ser um sustento e isso acabou e portanto isso preocupa-me muito eu preocupo-me com todas as pessoas que vão passar dificuldades ou já estão a passar agora permitam-me que eu puxe a brasa àquilo que eu entendo que é um bocadinho a nossa tribo que é a malta de espetáculo porque eles são essenciais quando isto tudo passar porque são os artistas que nos impelem a pensar a refletir a pôr tudo em causa e eles são essenciais para nós no futuro e a verdade é que as pessoas continuam a seguir tal como eu eu gosto nestes momentos gosto de ver coisas que me façam rir e continuam a seguir não só os portugueses como também os americanos o YouTube é o mundo e a verdade é que nós nestas fases eu procuro os tempos mas segue-se um programa americano como segue-se um programa português ou um comediante ou um cantor e continuas a ir às coisas mais antigas há bocado estamos a falar da ESP Memória e tens toda a razão que o que acontece agora é que essas pessoas estão todas houve uma campanha que é a Dianos não nos cancelem não é porque de facto as pessoas ficaram eu própria estava a fazer uma peça de teatro estava estavas a começar a fazer exatamente já tinham marcado mais 19 espetáculos em Lisboa só fizemos um espetáculo da dicção e de um momento para o outro tanto eu como as minhas colegas as minhas duas colegas de palco a Vera e a Carla Anderino viemos para casa mas nós não somos aquela portora aquela portora ficou toda sem trabalho todos aqueles técnicos todas toda a gente e isto é um pequeno exemplo de muitas pessoas que estão encostadas à espera dos melhores momentos e é que nós vamos buscar alento em coisas tão caladas claro e há que respeitar e perceber que essas pessoas não são uma é um a mais não são bens de primeira necessidade de profissão já dizia o Raul te lembras que um dia sem rir não é dia e ninguém sobrevive sem rir sem sorrir sem ouvir música e é importante que as pessoas tenham uma eu não sei o que é que podem fazer mas é importante lembrarmos dessas pessoas que o nosso bem-estar depende não é só da nossa alimentação alimentação também tem que ser da nossa alimentação não é é importante e ainda bem que tu falas nós estamos à conversa há quase uma hora estamos não é falta sete minutos ah é falta sete minutos não é incrível o tempo voa o tempo voa e é incrível também as pessoas estarem aqui elas vão para o seu jantar elas já artesistentes que o Daniel falou aqui é verdade também já apareceu aqui uma senhora a perguntar como está a fazer umas lulas não eram recheadas eram lulas de outra coisa qualquer tu tinhas aqui uma receita para ela mas eu sou mais de doces eu sou mais de doces o Rui é mais salgado tínhamos que ligar ao Rui para saber o que é que ele quer fazer as lulas da senhora mas as pessoas perguntam se achas que o mundo vai ficar melhor se gostas do Tony Carreira está arrependido do que fez ao Tony Carreira o que é que fizeste ao Tony Carreira não fiz nada ai meu Deus são as redes sociais mas isso é uma coisa muito portuguesa deve acontecer em outros países não fiz nada o Tony Carreira divertiu-se imenso no domingo passado houve uma sessão houve uma emissão especial aquela emissão nunca desistir olha cá está a ganhação de fundos para uma rede de emergência alimentar porque já falta já falta comida na mesa de muitos portugueses e o Tony Carreira foi nosso convidado via Skype e há uma brincadeira que eu faço com ele em vários programas ele já sabe que eu vou perguntar se ele está sozinho que é para ver se eu se dispense em relação à namorada percebes sim importante isso é uma brincadeira mas pois houve logo um site das redes da internet é aquilo que estás a pensar que disse Goxa Goxa incomodou o Tony Carreira as pessoas não veem isso é um mal isso é um mal as pessoas têm que se habituar a não ler só os títulos a ir ver eu só falo do que vejo eu não falo do que me dizem que aconteceu eu tenho que ver para ter uma opinião e portanto o Tony Carreira divertiu-se imenso eu diverti-me imenso e não houve crise nenhuma portanto da próxima vez que eu falar com o Tony Carreira vou lhe perguntar se eu está sozinho já ficou avisado também está aqui a dizer se tu ficaste mais tranquilo de conversar com o primeiro-ministro mais tranquilo eu gostei não atenção foi uma conversa muito interessante foi uma conversa em que eu fiz todas as perguntas que eu queria não havia qualquer qualquer imposição da parte do primeiro-ministro foi uma conversa de 45 minutos eu tinha perguntas para mais de hora e meia e portanto eu acho que aliás por alguma razão ele está a ser elogiado e os portugueses também portanto eu perguntei uma ou outra pergunta incómoda que até tem mais a ver com a falta de medidas no tempo certo mas isto tinha a ver com a Direção-Geral de Saúde e com aquilo que a Organização Mundial de Saúde dizia que era o vírus possivelmente não chega à Europa e até nem se sabe se se transmite de pessoa para pessoa isto era o discurso de Janeiro eu confrontei com este discurso não podem causa nada agora António Costa António Costa está a tomar as medidas que pelos ministros têm sido eficaz porque os portugueses as têm cumprido e portanto eu gostei imenso da conversa do primeiro-ministro e acho que o primeiro-ministro estava ali com sinceridade portanto gostei gostei foi muito bem eu acho que o António Costa tem-me tido uma uma pressura bastante positiva nós somos um exemplo na Europa não é? e positivo tem-me tido uma pressura de saber o que é que está a fazer e de está calculosa e calculosa porque ele disse logo na cara eu acho eu não sou otimista em relação a uma nova onda portanto nós no inverno ele aí não ele podia adorar a pílula como se costuma dizer e disse vamos ter um novo coronavírus cá no inverno aqui a questão resta saber se há um medicamento e se o vírus continua agressivo mais ou menos isso entretanto já é imunidade não é? e tu nas tuas previsões astrológicas tu que não acredita nada nessas coisas o que é que tu vês? como é que vês o futuro? sabes que nós temos uma arma ontem eu dizia o doutor Filipe Freus que este não se sabe ainda o que este novo vírus é capaz de fazer mas há uma coisa que ele é muito previsível portanto aquilo que ele tem feito é previsível as áreas que ele ataca as respiratórias é previsível e há uma coisa nós temos uma arma poderosa há 100 anos na gripe espanhola houve 50 milhões de mortos e não havia o desenvolvimento da ciência eu acredito na ciência e sabe o que eu acredito é na ciência e nos profissionais da ciência portanto nos médicos nos cientistas nos investigadores digamos que a minha fé é na ciência e nas boas pessoas e portanto e na vida tudo isto está ligado o que eu acho é que nós temos uma arma poderosa a vacina vai aparecer com uma rapidez até então nunca vista porque uma vacina leva anos a ser desenvolvida a ser produzida a ser testada e produzida e isto vai acontecer portanto a minha a minha previsão é que o novo coronavírus vai andar aí com a certeza que vai andar aí por isso é que eu acho que nós não vamos voltar aos abraços aos beijos e aos ajuntamentos tão depressa claro que vamos abrandar as medidas há comércios que vão ser retomados as pessoas vão poder sair de casa isso acredito nisso tudo vão trabalhar atenção que há há muita gente a trabalhar e há muitas pessoas a trabalhar em teletrabalho em casa portanto o país não parou agora acredito que com o desenvolvimento da ciência com aquilo que hoje se sabe não é portanto nós vamos dar cabo nós vamos ser campeões portanto nesta luta com o adversário comum nós vamos ganhar e nós vamos ganhar mas temos que estar preparados porque há de aparecer daqui a uns anos esperemos que já não seja na nossa vida mas nós ainda temos 40 anos pela frente 30 e muitos pela frente estou a fazer conta mas o Marel a gente ainda está a lidar com estes vírus deixemos o outro vamos acabar com isto mas vamos nos prevenir porque há sempre pandemias há sempre epidemias há sempre vírus novos primeiro vamos resolver esta depois eu vou-te vou-te agradecer depois não já vou-te agradecer que estamos a 50 segundos de acabar ou seja depois diz-me quando fizeres os teus lives que eu quero ir assistir muitos beijinhos fica bem fica seguro beijinhos para todos fica em casa na TV e pronto e amanhã podem ver esta converseta que nós tivemos aqui no YouTube também beijinhos queridos para eles beijinhos para todos e cuida de ti cuida de ti beijinhos meu amor obrigada